É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa série sobre a menopausa que é um verdadeiro presente que a matéria pura está dando pra nós mulheres maduras. E hoje a gente vai falar de quê, Karen? Hoje eu vou seguir falando um pouquinho sobre tratamento em geral, né, pra que vocês entendam. Não é porque a gente entrou na menopausa que não precisa, mas é um médico, tá? Claro. Tem, os órgãos estão todos ali, a gente tem que manter ele saudável, tem que manter funcionando, né? E tem que fazer a visita frequente ao gineco. Claro. Até porque, Karen, por todos os estudos, a melhor coisa pra menopausa é a reposição hormonal. Hoje a reposição hormonal, ela tá sendo estudada, sendo segura até pra quem teve câncer de mama. Claro. Mas só quem pode avaliar isso. Sem dúvida, tem que ser a orientação. É, é ele que tem competência pra isso, é ele que consegue, né? E hoje em dia ele é usado em creme, que tu passa na pele. Na pele é onde não tem. Então todo mundo que for fazer reposição hormonal por via de creme, que é com hormônio, a gente chama de hormônio bioidêntico. É o mesmo que a gente produz, só que passa através da pele, né? Mas tem que ir ao médico pra dar uma olhada nisso. Porque esse cuidado que a gente tem que ter com a saúde, hoje em dia, com a expectativa de vida muito maior, não é? Muito maior. A gente quer chegar, quer envelhecer bem. Exatamente isso, Carmen. Não adianta tu ter só a idade, tu tem que ter a idade com saúde, com disposição. Tem que estar funcionando, tem que ter disposição. A pele tem que estar bonita, né? Tem que estar viscosa, tem que estar legal. A gente tem que se sentir bem, não estar de mau humor, não ter aquela situação. Até porque os 60 de hoje não são os 60 de ontem, né? Exatamente isso que eu ia dizer. Outra coisa que a gente tem que controlar bastante, Carmen, e é um dos problemas da menopausa, é a famosa osteoporose. Todo mundo tem, todo mundo passa, a mulher mais ainda. Ah, então eu preciso repor cálcio? Depende. E quem me conhece sabe que eu sempre falo depende. Aquela mulher que ingere leite ainda, que ingere iogurte, que come bastante queijo, não necessita exatamente do cálcio pra repor. Mas não, não faça ingestão, não quer lactose, tem problema, não uso, não como queijo. Essa sim tem que fazer uma reposição de cálcio. E o cálcio sozinho? Não. O cálcio precisa da vitamina D e da vitamina K. Da absorção? Porque assim, ó, quando ele entra no nosso organismo, a tendência do cálcio é ficar nas nossas veias. Enfim, a gente chama da artéria, então ele se gruda nas nossas veias. Se ele entra com a vitamina D e com a vitamina K2, ele vai pro nosso osso. Mas tudo isso com uma orientação de um profissional qualificado, não é, Karen? Isso, pode. E aí pode ser, não sendo hormônio, pode ser com a gente, com os farmacêuticos, pode ser com o serviço. É um profissional super qualificado, né? Pode ser com o médico. Mas tem que ter um profissional que não vai ali. Claro, não dá pra sair, gente, tomando qualquer coisa ou tomando aquilo que a amiga toma, que a prima toma. Porque cada pessoa tem uma necessidade. São organismos diferentes e cada um tem que ser avaliado como um organismo, né? E o bacana é que a matéria pura nos tira todas essas dúvidas, porque eu não sei se vocês nos acompanham aqui, já sabem, mas quem está assistindo o programa pela primeira vez, a matéria pura é composta somente por farmacêuticos. Por quê? Pra nos orientar de uma forma correta, segura e responsável, não é, Karen? Isso, o atendimento é feito por farmacêuticos, né? Justamente pra isso, pra que a gente consiga dar uma orientação melhor. Sem dúvida. Pra que a pessoa saiba o que está levando, o melhor jeito de tomar. Por isso que não dá pra gente ir pro Dr. Google e achar que ali a gente encontra todas as respostas. Nós temos profissionais que estudaram, que continuam estudando como os profissionais da matéria pura pra nos orientar e pra gente ter uma vida cada vez mais saudável e mais feliz. Porque não adianta a gente passar pela menopausa e ir em direção ao envelhecimento, mas sem saúde, não é, Karen? Exatamente. Melhor é prevenir, né? É isso aí. Você encontra duas matérias puras, uma em Carlos Barbosa, outra aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo. Mas se não tem matéria pura perto de você, é só ligar que a matéria pura vai até você e lhe orienta também por telefone ou por WhatsApp.